Terceira e última parte do Ponto de Vista, que explora sobre o papel da ciência no empoderamento das mulheres. Sônia, pergunto a si, primeiramente, qual o papel da ciência no empoderamento das mulheres? Bom, nesta questão permite-me dar o meu cunho pessoal da forma como, por ser cientista, eu sinto-me livre. Porque todo o percurso que eu fiz permitiu-me capacitar de tal maneira que eu tenho competências em várias áreas. Eu sou física, já trabalhei na biomedicina, já trabalhei no setor da energia, tudo dentro da investigação. E ao longo disso tudo, eu fui adquirindo competências que me permitam ter competências linguísticas, ter competências computacionais e também ter competências científicas. Isso dá-nos uma liberdade. É isso que nos empodera. Porque quando nós somos livres, nós não temos noção de barreiras. E muitas vezes nós acabamos por esquecer que somos mulheres, porque como temos todos aquele perfil, esquecemos que somos mulheres até às 5 da tarde. Quando chegamos à casa, temos que lembrar que também existe outro papel. Mas a ciência permite-nos ser ali, porque a ciência é algo exato. É uma meteorologia que existe e é reconhecida por todos. Sendo reconhecida por todos, se nós somos cientistas, nós seguimos isso, acabamos por ser livres. Eu me sinto livre, logo eu me sinto empoderada e em condições de partilhar com a próxima geração aquilo que eu aprendi para que eles voem mais alto. Neide, como é que vê o papel da ciência no empoderamento das mulheres? Esta questão eu acho que é uma questão muito pertinente e ela deve ser feita. Uma vez, aliás, no passado, durante a fase que eu estava a fazer licenciatura, uma colega minha comentou comigo que estávamos já a fazer as atividades normales, de rotina, no laboratório. Ela comentou comigo e disse assim, Neide, eu ouvi falar que as pessoas que são boas em cozinhar também são muito boas em fazer, a desenhar os protocolos e executar. Porque é um, no fundo é isso, é uma receita, não é? Que tem que ser bem executada. Depois eu fiquei a pensar naquilo, por muitos, muitos anos, depois, a tentar entender de onde vem a minha paixão para ciência. E dizer assim, olha, a minha mãe. Porque eu tenho uma imagem bem clara da minha mãe, porque até ainda, a minha mãe é uma pessoa que qualquer receita que tu dás, ela não vai cumprir. Ela sempre tem que criar algo, tem que colocar algo naquela receita. Ela está sempre a transformar a receita. Isso é inovação. Então, eu vejo que a minha mãe é a meu melhor exemplo, a minha melhor pessoa que eu posso ter como exemplo para se sentir empoderado. Então, a minha paixão da ciência, ela veio, não é? Da vivência da minha mãe. E, para além disso, nós poderemos ter paixão, vontade de fazer as coisas, depois depende de nós, certo? Vamos dizer, materializar, não é? O nosso desejo. E eu, o que eu fiz, eu vou tomar um pouco, não é? A boleia da minha colega, que é falar de mim. O que é que eu tenho feito, certo? O que é que eu tenho feito para que eu sinta empoderado? É estar em projetos de democratização de ciência, porque eu acho que é crucial. Eu já comentei no início. Nós temos também que focar na escola básica. Nós temos que começar a dar os fragmentos já no início. É focar nos seios familiares. Por isso que eu tenho projeto também que envolve donas de casas para fabrico de sabões. Porque é uma forma também de mostrar a ciência. Tenho projetos a nível de academia que envolvem alunos em geral, em particular as mulheres. A dia estávamos quatro mulheres no laboratório a fazer atividade. Depois tirámos foto e até brinquei e disse assim, meu Deus, eu acho que já concretizei o meu sonho. É incubator girls, porque o projeto chama-se incubator. Então, isso me deixa muito motivada quando eu ouço dos meus alunos dizer, professora, eu quero seguir a sua coreira. Professora, eu quero ter-te como exemplo. Eu recebo muitas mensagens dos meus alunos. Eu acho que é o que me faz sentir empoderada. É ver o efeito que eu tenho nas outras pessoas. Como é que eu posso mudar a perspectiva das pessoas? Como é que as pessoas me veem? Então, eu acho que aí vem o poder e a vontade e a resiliência de querer continuar na ciência. E empoderar também é o poder inspirador para as próximas gerações, não é? Certo, mas antes de falar das próximas gerações, permita-me, por exemplo, elencar aqui uma das mulheres que devem ser referência para todas nós, que é a Marie Curie. Eu há pouco ainda comentava aqui com a minha colega que estive no centenário da IUPAP, que é a União Internacional de Física Pura e Aplicada, e mostraram uma foto de 100 anos atrás. E a única mulher que estava lá era a Marie Curie. Daqui a 100 anos atrás, quando forem fazer isso, um novo centenário, eu estarei lá e mais mulheres também vão lá estar. Porque isso vai de geração a geração. Cada um abre uma porta. Porque nós temos a responsabilidade de, com o pouco que nos derem, fazermos muito para que as portas permaneçam abertas para as futuras gerações. Mais localmente, por exemplo, me estão a falar dentro da universidade. Eu tenho a NID como referência. Temos a professora Telma como referência. Temos a professora dos Ejos na questão da água. Temos a professora Enisa, que como eu lhe digo, tem que falar consigo porque é a sénior. Porque já fez um percurso com mais desafios do que o nosso. Temos, neste caso, a Pâmela, que recebeu o prémio da L'Oreal no ano passado. São pessoas que eu desafio. Permita-me lançar esse desafio. Para termos a nossa foto de hoje, quais são as cientistas que nós temos cá. Para daqui a 100 anos, os próximos possam ver. Como mentora, o laboratório é um espaço aberto. Porque sempre que eu gosto de inspirar as outras pessoas. Eu gosto que o pouco que eu tenho possa ser depois construído e ficar maior com a geração seguinte. Então, tem essa disponibilidade. O laboratório é portas abertas para qualquer pessoa. Meninas e meninos. Mais meninas, por favor, que eu já tenho um bom grupo de meninos lá dentro. Que é para incentivarmos. É como ela diz. Nós temos que pensar na próxima geração. E como é que fazemos isso? É estarmos empoderadas, temos amor e depois partilhar com os outros. Pois tudo isso também envolve o desenvolvimento do país. Exatamente. Claramente. Mas também temos que lembrar que o empoderamento não é só o eu. Eu também tenho que ter, não é claramente programa que me permite. Tenho que ter também condições que me permitem investigar. Eu falo na academia, certo? Ou seja, um professor para ser professor investigador é necessário a carreira. Nós precisamos de um estatuto de professor investigador. Porque precisamos de tempo. Investigar é necessário. Ter tempo para pensar. É necessário ter tempo para executar. É crucial que os professores estejam em diferentes eventos científicos. Então é necessário tempo. Se não existe tempo, não há investigação. Porque é uma demanda muito grande. Então temos que pensar também quais são os estatutos que nos permite ser professor investigador. Isso é crucial que se fale, certo? Porque as condições para investigação, eu acho também que está muito aquém. E temos que começar a falar disso. Porque, ou seja, se eu posso dar 100%, eu não consigo dar 100% porque existem outras incumbências, não é? Que não me permitem. Eu vou dar o quê? 70%. E temos que sempre lembrar que investigar é algo que não para. E a investigação agora, ela, eu acho que é, na nossa sociedade, é clara que ela é o motor de desenvolvimento sustentável. Eu acho que não há dúvida sobre isso. Para a universidade, não é? Ela é fundamental, não só para trazer conhecimento, mas para aumentar recursos humanos na área que nós investigamos. Isso é muito importante. Capacitação das pessoas. Nós conseguimos trazer equipamentos dentro da investigação. Ou seja, não estamos a contribuir para o desenvolvimento do país. Então precisamos, com urgência, de ter estatuto de professor investigador. Minhas senhoras, já estamos a ficar sem tempo. A conversa está muito boa, mas peço que façam breves considerações sobre a temática que abordamos aqui hoje no programa. Um minuto para cada uma. Começo por si, Sônia. A temática é mulher na essência, certo? Então, permita-me dizer-se que com vontade, se nós queremos, conseguimos enfrentar qualquer desafio e arranjar, sendo mulher, ainda conseguimos derivar mais esses desafios, de que os homens, por isso, sintam-se à vontade. Se é algo que vocês querem, de facto, seguir carreira, vão em frente. Neiri, a temática é pertinente. Eu espero que tenhamos outra oportunidade de estar aqui para falar como mulher, como mãe. Porque, como eu já tinha comentado, recentemente tive mais uma filha, tenho dois filhos, tive mais uma filha de seis meses. E eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque existe uma pressão na sociedade sobre isso. E isso influencia ter mulher na essência. Então, homens, por favor, ajudem as vossas mulheres para que tenhamos liderança feminina. Então, muito obrigada, minhas senhoras, pela vossa participação aqui no programa Ponto de Vista. Obrigada. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos a oportunidade. A ciência não é apenas uma ferramenta para entender o mundo, mas também uma força poderosa que capacita as mulheres a alcançarem seus sonhos e deixarem suas marcas na história da humanidade. Vamos continuar a apoiar e celebrar as mulheres na ciência e em outras áreas, garantindo que seu talento e suas contribuições sejam reconhecidos e valorizados. Ficamos por aqui. Tenham continuação de boa noite e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto